Atenção, o vídeo a seguir não é aconselhável para crianças contendo linguagem sexualmente explícita. Obrigada. Bom dia pessoal, meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Armin Maivas, ou Maivas, depende. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nos meus vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais para que os casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre canibalismo e pornografia, assim como desmentiramento e, bom, fetiches sexuais estranhos, consentimento, muitos assuntos fortes. Então se você tem gatilho com alguma dessas coisas, por favor, tome cuidado. Tem muitas discussões por aqui. Outra coisa que eu queria dizer é que não tem como ter certeza 100% de tudo que eu vou dizer nesse vídeo. Por quê? Porque esse cara deu entrevistas. Ele deu entrevistas e ele falou muito. Agora, tem algumas coisas que ele fala que eu sinto que são muito surreais mais até para ele. Ou então coisas que parece estranho que ele se lembre tão bem dessas coisas. Então, não sei se é real ou não, mas sei que foram coisas que ele disse em entrevistas, ok? Armin Maivas nasceu no dia 1º de dezembro de 1961 em Rottenburg, na Alemanha. Na infância o pai dele parecia não dar muita atenção para ele e eventualmente se divorciou da mãe do Armin. A mãe dele se tornou muito dominante ali com ele, muito controladora, chegando ao ponto de gritar com o menino dele em público e humilhá-lo publicamente quando ficava brava com ele ou quando simplesmente sentia que ele não estava obedecendo ela. Ela insistia em ir com ele para todos os lugares, incluindo quando ele entrou no exército. Ela queria ir junto com ele nas coisas do exército, ela não queria deixar o menino sozinho em lugar nenhum. Ele acabou, é claro, tendo muitas dificuldades para ter amigos desde a infância até a juventude. Ele teve durante a infância um amigo imaginário chamado Frankie e ele criou com esse amigo uma grande obsessão pela história do João e Maria. Foi mais ou menos na mesma época que a obsessão e o amigo imaginário chegaram, mas basicamente ele gostava muito da ideia da bruxa engordar o João para comê-lo como se ele fosse um porco. Ele gostava muito dessa ideia. No ensino fundamental, ele começou a ter pensamentos canibalísticos sobre os seus colegas de classe e, de acordo com ele, a imaginação dele dizia que se ele comesse esses amigos, esses amigos se tornariam parte dele e assim nunca o abandonariam. Mas eventualmente, é claro, o Armin cresceu e o Frankie sumiu, desapareceu. O Armin Maibis, ele se tornou um técnico em computadores, ainda morando com a mãe, porém, infelizmente, a mãe dele faleceu quando ele tinha 38 anos de idade. Ele então criou o hábito de cuidar do quarto dela com muito carinho e tinha um manequim que ele meio que representava a mãe para ele e toda noite ele colocava esse manequim na cama dela, cobria e dava boa noite para a mãe. Com a solidão, o Armin começou a assistir muitos vídeos pornográficos na internet e os seus pensamentos canibalísticos voltaram. Vamos falar agora de um site chamado necrobabes.com. Necrobabes.com era um site criado nos anos 90, descrito como horror erótico para adultos. Era pornografia de tortura. Ele continha, além de vídeos e fotos, uma lista de outros sites com fóruns para pessoas que procuravam parceiros e que também queriam conversar sobre esse tipo de fetiche, né, pudessem se comunicar. Um desses sites era o Cannibal Café. Esse fórum do Necrobabes, esse fórum do Cannibal Café, fizeram muito sucesso. Na sua maioria eram pessoas se oferecendo, procurando por parceiros sexuais e de todas as pessoas, quase todas tinham fetiche por ser comido, ser consumido ou comer a carne de outra pessoa. Algumas dessas pessoas tinham fetiche em ser tratadas como gado. Sim, gado. Muitas delas só fantasiavam sobre isso. É claro, elas nunca faziam essas coisas de verdade. Ou se faziam, né, se queriam fingir que eram gado sendo marcado ou sendo levado para o abate, elas faziam isso em lugares privados. Com um parceiro que quisesse fazer isso também. Enfim, etc. Mas enfim, o que eu quero dizer é que essas pessoas nunca faziam isso na vida real, nunca realmente comiam alguém, nunca realmente queriam ser consumidos, não queriam que alguém viesse e mordesse elas e arrancasse a carne delas de verdade. Porém, aí vem o Armin. O Armin tava afim de comer alguém no sentido literal. Então, nesse site, entre muitos outros, ele usava o nome de usuário Franky e tentava encontrar um parceiro que consentisse em ser comido. Ele respondeu um total de 204 pessoas, mas a maioria não queria realmente ser comida, não queria realmente ter partes do próprio corpo arrancadas e consumidas. Até que em fevereiro de 2001, Bernd Jürgen Armando Brandes, Brandes, Brands, talvez Brands. Bernd, tá, é Bernd, é o nome do cara. Ele respondeu a um dos seus anúncios, um dos anúncios do Armin. O Brands era um engenheiro de software e ele queria desesperadamente concretizar as suas fantasias de ser comido. Esse era o fetiche dele e ele queria que isso acontecesse. Dizem que houve outra vítima antes do Brand, um rapaz chamado Borg, ou alguma coisa assim, e que esse cara foi, esse cara conversou com o Armin, eles iam se encontrar, ele ia ser comido. Aí ele foi pra casa do Armin e os dois começaram a conversar e tal, mas esse cara meio que não tava mais afim. Ele começou a pensar, cara, eu acho que eu não quero ser comido hoje, sabe? Acho que não é uma boa ideia. E aí o Armin disse que tudo bem, que ele podia ir embora e o cara foi embora. Bom, muita gente diz que o Bernd e o Armin se conheceram no Cannibal Café, esse fórum online, mas isso não é verdade. O Armin postava muito no aqui no Cannibal Café, mas na verdade os dois se encontraram em um grupo do Yahoo pra gays com fantasias calibalísticas. Yahoo! A ideia do Cannibal Café ficou muito famosa porque esse nome chama bem mais atenção, mas não foi lá onde eles se encontraram. Os dois conversaram online pelo Yahoo e decidiram se encontrar. Nos dias antes desse encontro, eles conversaram muito sobre coisas interessantes, coisas estranhas. Eles mencionaram que o Armin adorava o gosto de sangue. O Bernd dizia que estava animado para sentir os dentes. As palavras do Armin estavam paquerando, estavam flertando. Nas palavras do Armin ele disse eu só quero matar aqueles que preferem ser mortos. Então ele estava dizendo assim que ele só queria parceiros que consentissem em ser comidos. No dia 9 de março de 2001, os dois se encontraram na casa dele, na casa do Armin. Eles gravaram uma conversa entre os dois onde o Bernd consentia em ser comido. Ele dizia em alto e bom som, eu quero que comam minha carne. Pois é. Então, depois que gravaram todo esse consentimento para que ficasse claro que aquele era o desejo dele, os dois fizeram sexo. E é claro que esse vídeo dos dois conversando nunca foi publicado. Mas dizem que não só a conversa está gravada nesse vídeo, como também o ato depois e o assassinato depois e etc. Enfim, não foi publicado. É isso que eu quis dizer. Agora, eu vou falar sobre a mutilação do corpo do Bernd. Então se você não quer ouvir sobre isso, por favor, pule para essa parte. É bem nojento, realmente. A ação começou depois que os dois fizeram sexo. Primeiro, o Armin tentou morder e arrancar o pênis do Bernd, mas não conseguiu. Não conseguiu com a mordida. E aí, o cara parecia que estava sentindo muita dor, né? Provavelmente porque ele estava sentindo muita dor. Então, o Armin preparou um coquetel com remédios para dormir e álcool, fazendo o Bernd ficar atordoado. E aí, ele cortou o pênis fora. Ele tentou comer cru, mas não conseguiu, porque dizem que é uma carne esponjosa. Então, ele tentou fritar, mas acabou queimando. E aí, ele teve que jogar fora. Ele preparou outras partes da carne do Bernd e o Bernd mesmo provou um pedaço da carne dele mesmo, antes de começar a passar muito mal por causa da dor. Ele estava realmente não aguentando mais, sangrando muito, sabe? Já estava perdendo a consciência. Então, o Bernd pediu que o Armin preparasse um banho quente para ele, para ele poder sangrar em paz. E aí, ele fez isso. Ele ficou lá no banho quente e o Armin ficou lendo para ele. Ele estava deitado em uma banheira e o Armin ficou lendo para ele durante algum tempo. Mas, estava demorando muito e ele estava sentindo muita dor. Então, o Armin cortou a garganta dele para que ele morresse logo. Esperou que a garganta parasse de sangrar e aí colocou ele de cabeça para baixo e o cortou em pedaços. Ele guardou as partes do corpo em um freezer e foi consumindo a carne aos poucos. Durante mais dez meses, ele continuou procurando por um novo parceiro nos fóruns online. E, para encorajar as pessoas, ele contava essa história, a história do Bernd, sabe? Eu não acho que isso encorajou ninguém. É claro que muitas das pessoas que viam aquilo, viam que ele estava dizendo que tinha matado um cara, não acreditavam nele, mas muita gente ficou bem assustada e começou a chamar a polícia dizendo olha, tem um cara no fórum online que está dizendo que matou alguém e eu acho que vocês deveriam investigar. Então, os oficiais pediram pelo endereço de IP do Armin, do site, né? Pediram para a empresa que criou o site e conseguiram encontrar a sua residência. No início, eles só queriam checar se estava tudo bem, eles não acreditavam 100% nessa história. Eles só queriam checar e dizer, ó, realmente, esse cara não matou ninguém, ele só disse que matou e tá tudo certo. Eles conseguiram um mandado e fizeram uma busca na casa do Armin, principalmente na cozinha, e encontraram carne e ossos humanos. Assim como a fita de vídeo dele falando com o Bernd, né? Então, ele foi preso? Foi dia 11 de dezembro de 2002 e ele foi acusado de assassinato. Sim, eu disse acusado de assassinato porque, é claro, esse caso levantou muitas questões. O debate aqui é, foi assassinato? Porque o cara queria morrer, ele queria ser comido. Foi suicídio? Porque o cara foi morto pelo Armin, mas porque ele queria, ele pediu para o Armin matar ele. Até que ponto vai o consentimento do ser humano? Se eu permito que alguém me machuque, eu sou suicida? Ou eu sou só mais uma vítima? Será que eu só tô querendo, eu só tô permitindo e consentindo? É uma coisa bem complicada. Na corte, um ex-namorado do Bernd foi chamado e testemunhou dizendo que aquilo era verdade, que ele queria ser comido e que muitas vezes ele usava facas nas relações que os dois tinham e fingia que ia cortar porque isso deixava o cara super excitado, o cara gostava da ideia. Além disso, tem outra coisa que entrou na discussão, e eu já mencionei isso em outros vídeos, é que o ato de comer carne humana não é contra a lei, se eu não me engano, em nenhum país. Se eu não me engano, posso estar errada. Mas na Alemanha, que é onde esse caso aconteceu, não. Não é contra a lei, não existem leis contra consumir carne humana. Então, é como que fica difícil. Fica difícil. O juiz acabou considerando o caso como suicídio assistido. E por fim, o Armin Miles foi considerado culpado de homicídio culposo e sentenciado a 8 anos de prisão. Para alguns, essa sentença foi muito grande e para outros, essa sentença foi muito curta. E as discussões voltaram e a mídia ficou louca novamente por causa desse resultado. Então, em 2008, ele foi julgado novamente. E dessa vez, um psicólogo foi chamado para avaliar ele e avaliar a situação. O psicólogo concluiu que ele poderia sim matar novamente, mesmo se ele não encontrasse alguém que consentisse com isso, alguém que quisesse isso. Por quê? Ele realmente gostava do gosto da carne humana e ele realmente parecia estar começando a ficar viciado nisso. Aquela foi a primeira vítima dele, mas ele já mostrava sintomas de ser o tipo de pessoa que iria atrás de mais vítimas. Então, a conclusão do juiz foi que ele devia ter prisão perpétua. Então, ele foi sentenciado à prisão perpétua por causa desse caso e de outros casos parecidos. Porém, não tão famosos porque não envolveram canibalismo, mas envolveram outros tipos de fetiche, sites online. Houve uma grande campanha para censurar esse tipo de fórum, esses sites que promovem essas práticas sexuais. O problema é que quanto mais você proíbe uma coisa, principalmente na internet, né? É um lugar livre. Quanto mais você proíbe essas coisas, mais elas se multiplicam. O melhor exemplo é o banimento de conteúdo sexual no Tumblr. Ele continua existindo e eu acho que ele existe ainda mais agora que foi banido do que antes de ser banido, né? Então, os criadores do Necrobates e do Cannibal Café simplesmente tornaram suas regras um pouco mais rigorosas. Já tinham regras muito boas, pelo menos na minha opinião, pelo que eu li. As regras já envolviam, sabe, era proibido pedofilia, era proibido pessoas menores de 18 entrarem. E eles podiam remover uns aos outros se achassem que havia um pedófilo entre eles. Ou se achassem que havia uma criança, alguém menor de idade entre eles, eles podiam banir essa pessoa. Esse tipo de coisa. E já tinham, enfim, já tinham muitas regras. Principalmente regras sobre consentimento também, haviam muitas. E parecia muito bem feito até, na minha opinião. Bem organizado. Com isso eles só tornaram suas regras mais rigorosas. Publicaram também um comunicado logo no início da página. Dizendo, se esse conteúdo te ofende, simplesmente não entre no site. E eu sei que tem softwares de computador onde, tipo, pode te bloquear de entrar em sites completamente. Então, façam isso, sabe. É mais fácil do que ter que ficar banindo páginas da internet. Elas só vão ser criadas novamente e é um ciclo sem fim. Mas essa é a história de hoje, pessoal. Armin Maidas. O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? Eu quero ouvir. Por favor, deixe seu comentário. Muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário. E se você se inscreveu no meu canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!